Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Meio nubradinho, não sei o dia que vocês vão ver esses vídeos, que horas! Olha, gente, olha, ansiosa! Já pecou bastante botões, ó! Ó pra vocês verem! Que tal esse calor doido? De repente aquele frio doido! Elas não ganham, né? Não vão morrer, tô com a caixa regressiva pra abrir pra mostrar pra vocês, ó! Olha a branca! Olha aí pra vocês verem! Ó! Agora, vou mostrar pra vocês também, ó! As! Asfalto também começou a abrir, ó! Pra vocês verem, ó! Ó! Ai, tem uma aqui, gente! Que último frio eu não guardei! Olha o que o frio fez! Quer ver se eu vou mostrar pra vocês! Ó! Olha aqui, isso aqui foi o frio, ó! Ó! Agora tá vindo outra frente fria! Olha como que tá as hastes! Mas não é isso que eu quero mostrar pra vocês! Sabe o que eu quero mostrar pra vocês? É a minha Wanda! A Pachara! Abriu! Eu tava esperando, esperando ela abrir tudo pra me mostrar pra vocês! Ó! Começou a abrir também, ó lá! Ó! Eu só abriu também! Ah! Essa aqui também, quer ver? Pra vocês verem! Ó! Ó pra vocês verem! E a outra... Ainda tá... Tá linda ainda! Agora vai chover, né? Tá marcando a chuvinha! Gente, olha! Olha! Essa de falminha aqui, que sempre tá aberta, olha que a haste mais linda! Viu? Tô aprendendo a mexer com esse negócio aqui, gente! Olha lá, minha Pachara! Olha lá pra vocês verem! Olha lá! Mas eu vou lá lá pertinho, olha lá pra vocês verem, ó! Lá, ó! Mas eu vou lá pertinho pra vocês verem, tá? Quer ver? Vou mostrar pra vocês... É... A minha dendóbrio! Gente, deixa eu virar aqui, porque eu não sei... Segurar esse negócio olhando pra mim! Deixa eu virar! Esse negócio virando pra mim... Tem que aprender... Olha lá, gente, que lindo! Ó! A outra que eu tava mostrando pra vocês... É essa aqui, ó! Desse vaso aqui, que tá sempre florido! E aquele ali, ó! Começou a abrir! Ah, gente! Também deixa eu mostrar pra vocês! Gente, se vocês quiserem ver um... Fazer uma live... Fala aí pra mim que eu faço não, domingo! Aí vocês falam pra mim que hora vocês querem que eu faça? Eu faço uma live eu aqui dentro, a gente conversando, que tal? Hã? Gente, olha a minha pierhard! Ó! Tudo cheio de botãozinho! Tem esses calor doido! Não tem como, né, gente? Não tem como! Deixa eu mostrar pra vocês um negócio que antes de eu mostrar a minha Orquídea Vanda Pachara! Abriu um caixinho e eu não quis mostrar pra vocês! Ah, não! Só um! Mas é como tá vindo as outras... Olha lá! Ó! Olha, gente! Não deu, parece que tanto caixo como da outra vez! Mas olha, vai ter uns caixos bonitos ali, hein? Você já pensou? Quando tiver... Olha lá! O primeiro caixinho, ó! A minha... Vem dobro! Agora, bora lá! Bora lá! Hoje tá no brado aqui... Tá no brado... Olha lá! Viu? Tem outra coisa também que eu quero mostrar pra vocês... A minha nobílior... E tem outra coisa também, depois eu vou mostrar pra vocês... Minha nobílior... Tem um caixinho que tá adiantado, ó! Olha que tolceira que tá virando! Que lá é meu adubinho! Olha! Aqui tem quatro botões... Mas tem outra haste aqui, que eu acho que é outra haste aqui, ó! Vem outra haste aqui, ó! O ano passado ela deu duas hastes... E esse ano vai dar de novo... Só que tem uma que tá adiantada! Ó! Então, bora lá, gente! Ver a minha... Lindona! Porque as trips já tá... Alguém sabe o que é bom pra trips aí, gente? Porque eu já passei SBP... Mas acontece que eu não gosto... Elas morrem do mesmo jeito... Olha lá! Olha que... Olha! Dessa vez... Tá nubrado, mas vai dar pra vocês verem, ó! Olha que cacho mais lindo! Dessa vez eu não tirei ela daqui... Porque tá muito, muito, muito quente, né? Mas a trips já tá, ó! Se eu chegar bem pertinho pra focar... Olha lá! Tá vendo? Tava esperando aquela última lá... Abrei pra me mostrar pra vocês... Olha que coisa mais linda! Olha o tamanho dela, gente! Ó! Vou descer pra vocês verem, ó! Ó! Olha lá que o frio fez também da última vez, ó! Queimou! Tá parecendo ser frio, né? Ou será... É... Ácaro! É as mudinhas dela... Olha que linda que tá! Olha lá as raízes! Olha que show de raízes! Olha lá! Daqui eu enrolo, hein? Porque o orquidário aqui é pequeno... Ó! Outra intrometida tá ali! A raiz! Aqui é o meu cantinho da minha zandácea... Aí com esse calorzão doido, né, gente? Eu ponho, ó... Tudo pranto aqui embaixo, ó! Prantas que tem, ó! Molho bastante! Tô molhando todo dia! Aquela lá tá exibida, ó! Aquela lá tá exibida! Tem toda lá que aparecer! Que é o cantinho delas, ó! A minha tricolor vem vindo haste de novo, gente! Acho que duas hastes! Mas ainda não dá pra ver! Deixa eu mostrar pra vocês... Uma... Uma... Deixa eu dar uma pausa aqui! Uma beldade ali! Galera, pra quem não é inscrito, tá chegando agora? Se inscreve no canal! E pra quem tá assistindo aí... Vem me assistindo sempre! Verifique se tá inscrito no canal! Tá gostando do conteúdo? Se inscreve! Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário! Pois ele é muito importante pra mim, tá bom? Bora lá, gente! Vamos interagir! Se vocês quiserem uma live de domingo, aqui no Orquidálio, comenta aí que eu faço! Gente, olha! Que coisinha mais linda! Olha aí, Irene! Quem me deu essa muda foi a Irene! No dia que ela trouxe pra mim, ela trouxe com uma florzinha! Coisinha mais lindinha! Eu não sei o nome dela! Vou ver se eu acho! Vou deixar fixado no primeiro comentário pra vocês verem, tá bom? Bora lá, gente! E vou deixar também um link das minhas vandácias, como eu cuido, lá na descrição! E os adus, vocês já sabem, tá sempre aí na descrição, fixado no primeiro comentário! Galera, faz um tour lá na minha playlist que tem várias dicas, tá bom? De Oncídio, de Oncídio, de Falha Nopes, tá bom? Beijo, fique com Deus e até a próxima! Tchau, tchau!